Galera, estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Unbound E é isso mesmo que tá no título, pessoal O Corvette, pra mim, é o melhor carro de drift que tem aqui no Unbound Por quê? No último vídeo eu falei que eu precisava comprar um carro classe S Plus pra drift Eu até fiz uma enquete nos comentários lá, eu acho que o mais votado foi o 350Z Em segundo lugar ficou o Mazda RX-7 Então eu ia comprar um desses dois carros Só que antes de sair comprando, eu resolvi fazer um teste Eu entrei em um outro save game e comprei o 350Z Comprei o Mazda RX-7, comprei também um Dodge Viper e testei eles no drift O Dodge Viper não saiu tão bem assim O 350Z foi muito bom E o Mazda RX-7 foi, mano, espetacular Eu ia comprar o Mazda RX-7 Só que eu pensei, acho que eu vou testar mais um carro, né? Vamos pegar um Corvette pra ver? Fui lá, customizei e beleza, fui testar ele no drift Meu amigo, que carro apelão! Ele conseguiu ser melhor que o Mazda RX-7 Vocês têm uma ideia, cara? Eu fiz uma corrida lá que era de três voltas Eu consegui fazer pontuação de drift, cara, sem parar, nas três voltas Pra você ver como que esse carro saiu bem Então eu não pensei duas vezes, mano Acabei comprando já o Corvette Z06 E também já estamos aqui no nosso save game da série Vamos customizar aí, então? Primeira coisa vai ser a pintura Aqui na comunidade tem bastante, ó Essa aqui é do Webster, né? Do Need for Speed Most Wanted Tem também do Corvette do Cross Essa aqui, se não me engano, é do Carbon, né? Essa também ficou bem legal, né? Essa aqui é quando o Cross era policial no Most Wanted Até o Relâmpago Macuinha os caras já fizeram Só que essa aqui eu não achei que ficou tão legal Aí eu peguei uma que o cara fez no Dodge Viper Que é essa aqui Deixa eu mostrar aqui os body kits pra vocês Esse aqui é o primeiro Da Alchemist, né? Ficou bem legal Tem uns fenders aqui do lado Tem um aerofólio bem alto, né? Depois tem esse aqui da Speed Hunters Se for ver, é bem parecido com o original Só ganhou algumas entradas de ar na lateral, né? E o último é o da Loma Esse é um kit que já tinha no Need for Speed Heat Só que eu acho que eu vou montar o nosso próprio kit Tipo assim, ó Aqui na lateral eu vou usar o da Loma Ele é um pouquinho mais largo que o original O traseiro também da Loma Pra lá que é do carro Vamos escrever Kachau O que mais, cara? Aerofólio Vamos ver aqui as opções Temos esse Da Alchemist, né? Esse aqui que é maiorzinho Se não me engano esse aqui não tinha Lá no Hit, hein? Eu pelo menos não tô lembrado APR Big Parece que só... Ah não, tem mais dois aqui Big e Loma É, mano, vamos colocar o da Loma, né? Que tá mais bonito Para-choque parece que não tem como trocar, hein? Só o difusor É, só o difusor mesmo Escapamento dá pra trocar, né? Aí eu vou colocar, deixa eu ver... Esse aqui, cara Sai lateral Vamos trocar também É, não tô vendo muita diferença não Na verdade o da Loma Ele vai acompanhar o para-lama Que largou, né? Então vamos colocar ele Retrovisor tem como tirar? Hum, cara Infelizmente não Eu tenho até um modzinho Que eu posso remover o retrovisor Só que eu não tô usando mais ele, cara Porque tá crachando o jogo Para-choque dianteiro Só temos duas opções, né? Achei que a original ainda tá mais bonita Difusor Esse aqui é o da Loma E esses são os da Carbon Cara, vou deixar a original Asa dianteira Não curto Vamos agora trocar as rodas Essa aqui se parece bastante Com a roda do Relâmpago McQueen Só que vai ser um aro bem menor, hein? Aro 17 E vamos também pintar de vermelho, né? Já era, mano Ah não, velho Pera aí, faltou pneu A pinça eu já acho besteira trocar, mano Porque quase não dá pra ver, né? A roda tá pequena Então deixa assim mesmo Vamos dar uma rebaixadinha Pai, não abaixou quase nada Deve ser o kit, hein? Então de visual a gente finalizou Vamos mexer agora aqui na performance Aí eu vou comprar tudo Elite, pessoal Vou deixar ele no talo Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Bem interessante E talvez esse é um dos motivos Que esse carro é tão bom no Drift Dá uma olhada nisso aqui Eu instalei um pneu de estrada, certo? O meu carro ele tá 80% no Drift Se eu coloco o pneu pra Drift Repara bem que aquela barrinha, cara Ela vai ultrapassar o limite Tipo assim, ela foi além dos 100% do Drift Então eu tô achando que é por isso Que esse carro tá tão bom assim no Drift, pessoal Porque ele tá ultrapassando ali os 100% Então deve ser isso, né, cara? Deve ser isso Cara, gastamos dinheiro, hein? Nossa, sobrou 190 só Sabe o que eu vou fazer? Vou vender mais alguns carros, mano Antes de começar o vídeo Eu acabei vendendo uns dois Acho que foi o DB9 e o outro Eu não me lembro Mas é carro que a gente não usava Mas agora quer saber, cara? Vou vender mais um Vou vender o Polestar A gente nem usou ele, cara Mas dá pra ver que ele não é muito bom Vou vender também esse Ford Achei ele muito lentão Posso também vender a Lamborghini, né? Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo E quase que eu me esqueço, né? Vou mexer no ronco dele Barulhento, hein, mano? Curti, curti Agora bora lá andar com ele Mas vocês vão ver como que esse carro é fácil de fazer drift Chega a ser bizarro, mano De tão fácil que é Vocês vão ver Ó, tem um trabalho ali, né? Eu marquei ele, mas... Vamos fazer o drift primeiro Olha que da hora, mano Caraca, velho Ficou muito boa essa pintura Meu Deus Ficou muito boa Eu acho que dá pra gente arriscar também A correr com ele depois, hein? Eu acho que dá Tá legal Vamos lá Concentra Velocidade Eu sou a velocidade Eu sou mais do que rápido Mais do que veloz Eu sou um relâmpago Agora a parada ficou séria, hein, mano Relâmpago, uma Queen non-bound Cara, olha só isso, velho Olha só o drift do Corvette Mano É muito fácil, cara É muito fácil Parece que faz drift sozinho Eu só tô acelerando E dando pequenos toques aqui na direção Olha isso Quase 6 mil Mano É ridículo, é ridículo Eu ia comprar o Mazda, mano Juro pra vocês O Mazda tava muito bom Ronquim maravilhoso também, velho Nossa Mas a hora que eu peguei o Corvette Eu falei Que isso, mano Very easy Eu lembro que no Carbon também O Corvette era muito bom Você lembra disso aí? Eu desci aquela montanha rasgando, mano E aqui na Umbau Não é diferente Ó, ó, ó Só tô acelerando, velho 7 mil 8 mil Maluco Vamos ver se eu consigo emendar tudo Vamos ver Vamos ver se eu faço uns 20 mil pelo menos ali Ah, não deu, não deu Estamos com 80 já Eu testei também, cara, o Dodge Viper O engraçado é que o Dodge Viper No gráfico Ele tava melhor que o Corvette Ele tinha mais aceleração Mais final Só que ele não foi tão bem assim Igual o Corvette Bizarro, né? Pode contabilizar já, fi Já ganhamos, fi Já ganhamos Trabalho de entrega, mano Por enquanto não compensa lá ainda, cara Porque eu tô do lado aqui, ó E tem uma corrida de 60 mil Classe S Plus E quer saber? Vamos colocar esse carro agora pra aderência Vamos ver como que ele vai sair Será que vai dar bom? Pra corrida eu não testei ele, hein Nem no outro save Vamos ver aqui Inscreção 24 mil Recompensa 60 Muita grana Em comparação com o GTR, né? Ele é um pouquinho mais lerdo de aceleração O Dodge Massimo é quase a mesma coisa Vamos lá testar Assim, galera Pode ser que tenha algum carro melhor Que esse ainda pra drift Pode ser que tenha, mas Os carros que eu testei, cara Corvette foi disparado o melhor Vocês viram no videozinho aí, né? Que eu fiz no começo Lembrando que faltou comprar nitro, mano Fiquei com mão de vácuice Faltou comprar nitro Dava pra comprar também Um compressor Um chama, cara Esqueci o nome agora, mano É tipo um blower, né? Só que ele não tem som, véi Aí eu prefiro comprar o turbo Ele não espirra e não faz nada Aqui no Umbau Você acha? Aí eu não continuo Ele vai estar em frente de mim por muito tempo Um segundo Cara, até agora Até agora tá aprovado, hein? Vamos ver se vai buscar o cara Vamos ver Vai, McQueen, vai, McQueen Mano, eu tô com o pneu pra drift, tá? Tem esse grande detalhe, mano O pneu pra estrada dá diferença Me trancou, véi Eu ia passar ele Passei, passei Toma! Ai, mano, é muito bom fazer isso Falta 34% Bora, McQueen McQueen joga sujo, hein, McQueen Que isso Fica melhor no Corvette ou no Viper O que você acha? Eu ainda acho que é no Corvette Quase acabando, quase acabando É, nas curvas ele só quer saber de derrapar, mano Deve ser por causa do pneu Sai muito de lado Ih, deu ruim, McQueen Deu ruim Olha o xerife aí Xerife tunado Agora é o seguinte, cara Vamos marcar aquele trabalho lá, né? Que na minha opinião É o melhorzinho Aliás, faz parte de uma história, né? A gente tem que fazer E aí, cara Polícia nível 3 Não vai buscar, não Não vai buscar, não O Corvette tá muito forte Onde eles vão? Tá vendo, mano Aquele gráfico lá Que aparece Na garagem Que mostra 0 a 100 Mostra a velocidade final Não dá pra confiar muito, mano Não dá pra confiar muito Superando alguma coisa ali Não, nem vi Olha lá Não, não, não Helicóptero, helicóptero Corre, corre, McQueen Corre, McQueen Corre Despeque-se Escapamos Escapamos Ei, kid Tem hora de despejar o trabalho Para a garagem? Tô indo, mano Chegamos 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 arrebentando, né? Caraca Eu vi esse carro pra comprar lá, mano É um Subaru BRZ, né? Subaru BRZ, mano Tá sem um para-choque traseiro, ó Vamos lá entregar ele No verdinho, no verdinho Eeeh Cara, não é todo carro que combina Sem para-choque traseiro Mas esse aqui ficou legal, hein? Ficou pique carro de drift mesmo Eu lembro que quando O jogo lançou Os caras também tem um Divulgou, né? Alguns all papers E esse carro tava no meio Caraca Cara, honkinho Legal, hein? Legal, hein? Agora eu fui Perceber, mano Mas dá pra aplicar adesivo Ali no para-choque, tá vendo? Na lata do carro, né? Na traseira Esse aqui não dava, mas vai dar Esse Subaru também é bom, mano Pra fazer Drift Mas você viu que o Corvette, cara, é... É fora do normal, né? Deve ser justamente aquela barrinha que atravessa, mano Ela passa do 100%, né? Quando eu coloco pneu de Drift Você viu lá? Achei bem estranho aquilo, mano, bem estranho Ah, cara Quase consegui ouro Mas tá bom, mano, perdemos 5 mil só Bom trabalho Obrigado por manter o garagem de prioridade Tudo isso? Sim, claro Mas não é só trabalho, é casa Eu sou orgulhoso de você por fazer as coisas do jeito certo Eu já disse isso antes? Oh, não, nunca Eu não sei, eu não acho que... Não, eu não lembro disso O diner está no meu de noite Ei, filho Algo estranho justa aconteceu Oh, não É o possum? Nossa, tá longe, hein? Nessa parte do jogo a gente tá, mano Eu tô achando que 10 mil, 15 mil já não é mais nada Vamos até fazer essa entrega, né? E depois já vou pra caralho Nós temos um anonimo Tipo, um encontro-me na garagem de parque e vim alone, Tip-Off Não tem realmente nada escritório sobre isso, né? Não, mais como pegar o carro daquela cidade abandona e vim alone Qual carro? A Chevrolet Belair que foi roubada A Knight Yasler? Sim E você vai ver? Olha só Tô com a impressão que eu tô ouvindo a sirene da polícia Eu tô ouvindo a sirene da polícia Mano, bugou, velho Peraí, 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 peraí Deixa eu renunciar pra ver se volta normal, mano Não, aparentemente não Parece que parou, ó Parece que parou Eu não sei, eles disseram que era um amigo que queria fazer as coisas certo Tem que ser a sirene da polícia Só dropa aqui Eu vou cortar na edição dessa corrida aí, pessoal Porque realmente o bug ali, eu acho que vai incomodar um pouquinho vocês assistirem Bom, os outros eventos eu não acho que vale tanto a pena assim, mano Tudo evento repetido já, né Esse aqui a recompensa é 20 mil, mas a inscrição é 4 Então, só vai ganhar 16 Então, quer saber, mano? Já temos 134 mil, né? Vamos pra garagem já Hoje é terça-feira à noite, né? Só falta mais dois dias Pra aparecer aquela mistão nostálgica, hein? É quinta-feira, mano, quinta-feira Desafio concluído Se eu quiser, eu posso comprar o Subaru ou o Bel Air Interessante Aí, ó, Bel Air 175 mil Bonitinho, né, mano? Curti essa tunagem aí, curti E esse é o Subaru Bonito, mano, bonito Vamos correr agora, mano Terça-feira Só que tem um detalhe, cara Que é esse piloto em disfarço Que faz muita diferença É pra polícia demorar mais pra encontrar a gente Beleza, mano, agora sim Terça-feira à noite E parece que agora S+, deixa eu ver Só tem essa aqui Que não vale muito a pena, mano Agora essa aqui vale a pena, hein? 72 mil Classe A+, O que que eu tenho A+,, mano? Pera aí Só tem o Lancer? Hum, só tem o Lancer, mano Cara, eu acabei joando um pouquinho do Lancer, mano Sabe o que eu vou fazer? Vamos reduzir o nosso Skyline pra A+, Só pra fazer aquele evento Beleza, mano 72 mil, hein? Bora lá Sim, o que está acontecendo? Falei, o que está acontecendo? Tessa está indo todo para garantir que nós perdemos o Lancer Grimm É tudo mais linda quando eu beat ela Você quer dizer quando eu beat ela Não, você me disse, certo? Ah, você está dizendo que isso pode acontecer Então, o que você tem a plan? Não sei ainda Esperamos para o que o Intel vai acontecer Intel? O que é isso? Spy Kids? Just wait para o meu call, ok? Você está dizendo que eu vou deixar me saber sobre Carrier Pigeon? Vamos começar essa corrida! E o que o Intel vai? Está com a�� Life желado para ocio Seguindo seis meses. Terceiro. Só mais um, só mais um. Aí, polícia. Me ajuda aí, me ajuda aí. Não vai me ajudar, né? Toma. É, consegui atrapalhar. Deu certo. Galera, como essa aqui é a última semana da série do Umbauld, a série do Modo História. Tem mais algum carro que vocês queriam ver? Comenta aí, mano. Eu vi algumas pessoas pedindo a la Ferrari. Falou um pouquinho cara, mas... Se eu vender alguns carros, dá pra cobrar. O que vocês acham da ideia? Não, sim. O que é isso? Tamanho da rua e eu consigo bater na van Tá vaca aí, polícia, tá vaca aí Metade da corrida, mano Caramba, é grande, hein Cara, correria da hora, velho, curti Pena que os adversários, né, tava bem ruimzinho Caramba Eu consegui tomar um cabote, velho Não é possível que eu fique em segundo no final da corrida Só porque eu falei, esse cara tava ruim Oh, passei, passei Essa corrida ainda vai passar Cuidado para você É, tem que fugir da polícia ainda Vamos lá Nossa, o que eu fiz aqui, velho? Eu parei lá em cima Não acho que nós podemos manter essa corrida, Dispatch Todas as unidades, para o Atlético entrar na Universidade Ah, precisa de um posto É, mano, eu acho que esse tá mais esperto, hein Caramba, como eu deixei esse posto que eu venho aqui? Ah, não pegou Que? Ah, não pegou Ah, não pegou Nossa, velho Pô, esse jogo tá me enganando muito Tem muito lugar que eu penso que vai quebrar e não quebra Vocês já perceberam isso aí, né Cara, eu posso entrar na garagem já Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui as corridas, mano Doze mil, dez, três É, meu amigo, não tô achando nada que compensa ficar aqui não, hein Tudo bem, esse aqui compensa, mano Inscrição oito mil, recompensa quarenta Mas aonde tá a corrida? É, tá bem longe, mano Tá bem longe E vai ganhar pressão, né Vai ficar no nível cinco de procurado Quer saber, mano? Não vale a pena, não Vamos entrar na garagem Ah, não, velho Eu fiquei enrolando aqui, mano Ah, não, polícia, não Entra, 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 garagem Entra, entra Aê Bora correr na quarta-feira de manhã Aqui sim vai valer a pena, hein Evento de vinte e oito mil, de quarenta e oito De oitenta Agora tem corrida boa Já vamos lá fazer essa aqui de oitenta, hein Só que deixa eu pegar nosso GTR, mano Tô com saudade dele No verde, no verde, no verde Aê Olha a arrancada desse carro, velho Eu tento evitá-lo aqui Ok, está funcionando Algumas vezes você precisa aprender a maneira difícil A lá, Ferrari, que eu falei pra vocês, ó Opa A polícia Mas é essa aí Para ele, sabe como você está Eu estou tentando evitá-lo aqui. Oh, eu estou tentando chegar no outro lado. Eu estou tentando derrubar ele. 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 Estou perto da frente. Ganhamos, mano. Fugiu da polícia, né? De lei. Ah, mas nível 2. De boa. Deixa eu marcar uma corrida já. Vamos fazer essa aqui, 48 mil. Que ela ali vale a pena. A.W.D. está na escena. Estou não segura de quanto temos em nós. Oh, maldito. Eles nos derrubaram. O suspeito derrubou o ato de Belmont. Como é esta luta de poucos? Agora. Defina o controle. Agora. A.W.D. está na escenação de pão. Paraíso do Drift. Inscrição 24 mil. Que compensa 48. Mais um mês. E por que o nosso Skyline está em classe S? Por isso aquela hora eu não consegui selecionar ele. Por isso. Tem que mudar um pouquinho aqui. Aí. Agora sim, A+. É que eu estou deixando os carros para esclarecer. Aqui vamos! Apertei demais Não acredite, não se acostume a ele Eu percebi isso Apertei demais Não está mal Mas você pode manter tudo? LPD Aperte demais Aperte demais Aperte demais Mano, onde eu tô indo, velho? Entrei sem querer no mato Vem, polícia, vem, vem Toma Quero polícia na minha cola, não Vem, polícia, vem, vem Tão irem, polícia, vem, polícia, vem, polícia, vem, polícia, vem, polícia, valeu Não veio Agora essa aqui já não vale mais a pena Tem uma de 28 aqui Uma de 10, uma de 12 Cara, é o seguinte Essa de 28 aqui, eu acho que vale a pena, né? Então vamos lá, só pra finalizar O vídeo de hoje Bom, como é a C+, vamos agora então Com o Corvette, né? Já que ele é o carro Da capa, né? Do título Vamos finalizar com ele Isso, tá vácuo, tá vácuo Oi, Sepp Rock, tá louco? Ah, camba Nossa, um caminhão Eita, figa Nossa, quero ver eu buscar agora Chimizo dele primeiro Nossa Vamos lá, né? Vamos lá Ei, você é um caminhão, né? Ah, ah, ah Ok, parece que vamos lá Oh, eu não vou deixar você fazer isso novamente E aí, aí, aí 2 segundos, 2 segundos Não sei como Só falta o Chimizo E aí, aí, aí E aí, aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, velho Não dá buscar esse cara, mano Bom, galera Eu vou comprar uma LaFerrara Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí É isso aí, mano Não dá buscar não, velho Lembrando, hein, esse carro tá com pneu pra drift Pneu pra drift Tô correndo aqui Porque eu sou teimoso Mas mesmo assim Mesmo se eu tivesse primeiro pra Pra estrada Nitro no talo Eu acho que não ia alcançar não, hein É, ganhamos 24 mil É, não tem polícia Ainda bem Agora a corrida Que vale bastante Infelizmente Acabou, mano Então vamos pra garagem, né Bom, galera Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos episódios E siga também lá no Insta Que é E agora sim Eu vou ver o Nessa Valeu, até mais E fui!